Um adolescente morreu depois de ser atingido por disparos de arma de fogo em Nanuque. Dois suspeitos do crime foram presos, né, Fantoni? Exatamente, Nicometes. Faz tempo que a gente não fala de crimes contra a vida na cidade de Nanuque, hein, Nicometes? Que paz que vive a cidade de Nanuque, mas infelizmente, às vezes, alguma coisa sai fora do controle. Apesar do trabalho preventivo realizado pela companhia, a equipe comandada, a unidade comandada pelo Major Emanuel, mas o que acontece? A polícia registrou esse duplo crime contra a vida. Um adolescente de 17 anos morreu no local e o outro está internado em estado grave na unidade hospitalar na cidade de Nanuque. Segundo informações, as duas vítimas estavam numa rua do bairro Vila Nova, em Nanuque, quando foram surpreendidos por dois cidadãos que chegaram a pé e, sem nenhuma conversa, efetuaram disparos de arma de fogo. Um adolescente morreu no local, o outro conseguiu ser socorrido e os policiais, quando chegaram na unidade hospitalar para conversar, ele não deu muitos detalhes em função dos graves ferimentos e a polícia, então, começou a fazer os levantamentos por outros meios. Evidentemente, Nicomédi Zahil Curiel cantou. E, em seguida, a polícia descobriu que há uma possibilidade de que esses adolescentes possam ter algum tipo de envolvimento. Nós estamos afirmando, há uma suspeita, que eles possam ter algum tipo de envolvimento com o comércio de entorpecentes ou o uso de entorpecentes, existem essas possibilidades. E, rapidamente, os levantamentos evoluíram. O Curió, novamente, a participação popular foi fundamental para que a polícia chegasse até um adulto e um adolescente. Os dois foram levados para a delegacia e vão agora ser investigados pela polícia civil se tem participação ou não. Então, Nicomédi, nesse caso aqui, olha como é que está a situação de Nanuque hoje. Não deveria ter acontecido. Aconteceu, imediatamente, a polícia militar foi lá, deu a pronta resposta e já entregou à polícia civil dois suspeitos para serem investigados. E vamos aguardar agora as informações a respeito do porquê desse crime e torceram aqui, Nicomédi, pela recuperação do adolescente que está internado em estado grave numa unidade hospitalar de Nanuque. A prevenção do homicídio é uma coisa muito difícil, né, Fantônio? Quando é prende uma arma ou outra e tal, a gente até fala, né, que indiretamente é um homicídio que está sendo evitado, né, que a arma de fuga acaba sendo um instrumento utilizado para isso. Mas no caso de guerra, a pessoa fala que vai matar o outro e mata mesmo, como é que faz? Só resta a polícia fazer o rescaldo ali, né, que é prender ou apreender, né. Obrigado, viu, Fantônio, depois você volta.